E aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui na represa de vinheta, represa 1 Dá um rolezinho de lancha Conforme vocês vão conferir no vídeo aí Não reparem aí a qualidade do áudio da câmera não Que é uma câmera bem simplesinha Beleza? É nóis, tamo junto Beleza? E aí, tá na hora Isso não mudou, tá na hora Aqui eu tô só na casquinha Aí modifiquei a bomba d'água Coloquei aquelas bombas d'água de água mineral Ligar ela de novo É lá, ligada Quer ver como é que ficou? Mostra, ó Bomba Daquelas De água mineral Bombinha de Eu só uso aí Nas garrafão de água mineral Aí lá Desligar pra ver Aí ela ali, ó Já vem com a Com a bateria Desadaptação com o servo Aí eu aperto aqui, ó O canal Desliga o servo assim, ó No botãozinho Aí liga ela Só que ela tem um timing, né? Aí você não precisa ficar desligando E aí é isso Top O que é 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 Tem que correr muito não, porque a tampa de cima não é muito, não dá para confiar não, ela pode cair. Aí está só na casquinha também, aqui não dá para acelerar muito não, a lancha não tem estabilidade, mas é top, pauzinho, aí sim, olha, manobrou certinho, olha. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí